Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural, produzido pela Emater Ascar Gaúcha, juntamente com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. Confira nessa edição. A simplicidade do meio rural, a hospitalidade e a produção colonial são destaques do turismo rural no município de Vila Flores. Em Liberato Salsano, famílias produtoras de leite estão investindo e melhorando suas áreas de pastagem para evoluir na atividade. Emater Ascar promove dia de campo sócio-assistencial sobre segurança e soberania alimentar com contação de histórias para os alunos da APAI de São José do Norte. Em Porto Xavier, vamos conhecer como funciona a produção de açúcar mascavo numa agroindústria familiar. E uma receita que é uma ótima opção para as festas de fim de ano. O turismo rural é uma atividade complementar à agricultura familiar que vem sendo trabalhada pela Emater em todo o estado. No município de Vila Flores, a procura pela simplicidade do meio rural, a hospitalidade e a produção colonial atraem cada vez mais visitantes e favorecem a manutenção das famílias no meio rural com geração de renda e qualidade de vida. Conheça agora duas das 11 agroindústrias familiares do município e dois empreendimentos de artesanato e vivências que fazem parte da rota de turismo rural do município. Para alguns, esta cena pode trazer memória. Para outros, novas experiências. Na propriedade da família Cardoso, na comunidade São Jorge, em Vila Flores, os visitantes podem ter contato com as galinhas, alimentá-las, observar o seu comportamento, coletar ovos, além de adquirir os ovos coloniais. Faz um ano que inauguramos a nossa agroindústria de ovos coloniais, com as galinhas felizes, que os ovos são diferentes do normal, é um ovo diferenciado, é mais nutritivo. E também agora começamos com o turismo rural. O que mais encanta os visitantes que vêm aqui, tanto adultos como crianças? Ah, com certeza as galinhas. Sim, fico encantado. Sempre que vêm as galinhas alimentar ou fazer a coleta dos ovos, o pessoal, tanto criança como adultos, idosos, sempre fica bem encantado com as galinhas. Ela é bem dócil e é um animal muito curioso. Ela quer estar sempre perto, então como ela é acostumada com nós, que a gente está sempre envolvido com elas, ela é um animal muito dócil. Até o pequeno Augusto, de apenas dois anos e meio, já mostra intimidade com esses animais. Atualmente, a família cria cerca de 450 galinhas livres e comercializa os ovos na propriedade, na feira e municípios vizinhos. Na propriedade diversificada e sustentável, outras atividades que atraem o interesse dos turistas são a produção de alface e rúcula hidropônicas e uma trilha, para se exercitar e aproveitar as paisagens e a paz que o meio rural proporciona. Nosso segundo destino é a Arteria Arte que Inspira. Aqui, os visitantes encontram artesanato místico, produzido com diversas técnicas e materiais pelo casal Graciane e Jefferson, que também conduz caminhadas pela mata. Tanto o artesanato como as caminhadas buscam proporcionar bem-estar e qualidade de vida para as pessoas. Nós da Arteria queremos proporcionar com a caminhada momentos de contemplação do ecossistema local. Procuramos oferecer vivências, permitindo uma reflexão, proporcionando relaxamento, bem-estar para todos os visitantes que aqui estão. E entre tramas e fios, ao final, o visitante produz um filtro dos sonhos, ao qual ele pode levar como um amuleto da sorte, como uma simbologia da nossa caminhada, para que essa pessoa possa levar consigo um pouquinho do que vivenciou aqui na caminhada. Benéfica para o corpo e a mente, a caminhada tem duração de aproximadamente duas horas e quinze. Depende muito do grupo, né? A gente costuma personalizar as caminhadas, as vivências também, mas sempre de acordo com a necessidade e a personalidade de cada grupo mesmo. As pessoas chegam geralmente muito introspectivas, né? E ao sair, elas saem de uma maneira mais alegre e descontraídas. É isso que a gente quer proporcionar às pessoas, para que elas possam carregar todos os sentimentos e emoções vivenciados durante a caminhada, que elas possam estender tudo isso no seu retorno às suas casas. E é claro que os sabores da colônia não poderiam faltar no roteiro. Nossa próxima parada é na Agroindústria Familiar Rui, a primeira a ser legalizada no município com o auxílio do Emater, e que já tem uma trajetória de 22 anos. A Casa do Biscoito e da Bolacha tem produtos de 20 sabores diferentes, que são comercializados no estabelecimento, para mercados de municípios vizinhos e para merenda escolar. A família também recebe turistas com muita hospitalidade para um café da tarde cheio de delícias. Difícil é conseguir provar tudo. A nossa propriedade aqui da Agroindústria Familiar Rui recebe todos com muito amor e carinho e sempre a mesa farta. Eu gosto muito, em especial, de receber as pessoas, de ter aquele contato. E claro que é uma opção a mais na renda, porque a Agroindústria Rui é altamente sustentável. Então, para nós, é mais algo que veio, tipo assim, a ampliar, para nós faz uma diferença enorme. O café pode ser saboreado ao ar livre, em boa companhia, apreciando a paisagem e tranquilidade do local. A gente está começando, então a gente está implantando, aos poucos, e aí a gente quer fazer também várias coisas para as crianças, crianças da escola, dos municípios da região, que gostariam de vir, o piquenique ao ar livre, e também os brinquedos, enfim, os parquinhos, para elas brincarem também. E falando em brincar, diversão não faltou para este grupo de estudantes de Veranópolis, na visita ao ateliê L'Arte Secato. Todos queriam participar das atividades propostas pelo casal Benedito e Jacir, que mostra muita vitalidade. Aqui, a arte está integrada com a natureza. A família de vocação ceramista, hoje transforma o barro em arte, que é comercializada no ateliê. Também recebe crianças e adultos para contar a saga dos imigrantes italianos, vencendo as dificuldades com criatividade e coragem, não só no trabalho, mas na saúde, com o cultivo e uso de plantas medicinais. Cada erva ajuda a tirar as dores. E na espiritualidade. Que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. A minha experiência aqui foi muito, muito, mas muito legal. Eu pude aprender muitas coisas, pude brincar, pude passar um tempo muito bom aqui. Eu adorei este lugar. Estudamos, na teoria, a imigração italiana. E só na prática conseguimos vivenciar isso aqui na família Secato. Com muitas vivências, muitas brincadeiras, tudo sobre a cultura italiana. Foi muito válido e com certeza eles vão levar para o resto da vida deles. Quatro empreendimentos que mostram a diversificação das atividades rurais de Vila Flores. E isso gera renda, gera o protagonismo das famílias, da mulher, dos jovens. Então, resulta que esse pessoal acaba ficando na propriedade rural. É bastante importante também, aqui para nós, em Vila Flores, é um município bastante turístico. Mas o pessoal estava vindo e ficando mais no meio urbano. E aí, com a inserção dessas propriedades, a gente faz com que as pessoas consigam passear, conhecer o nosso meio rural e conhecer essas propriedades que tem bastante a oferecer. E como que os visitantes fazem para acessar essa rota? Nós temos vários canais de divulgação, através de folders, através de outros estabelecimentos turísticos também que divulgam a nossa rota, e principalmente pelas redes sociais. Tanto dos empreendimentos, quanto da prefeitura municipal, quanto da própria matéria. Eles funcionam por agendamento? É, quase todos por agendamento. A gente convida a fazer movimentos com o corpo. A produção de morangos está em forte crescimento no município de Davi Canabarro. Hoje, são mais de 20 produtores inseridos na atividade. Por conta dessa importância, foi realizado um dia de campo no município. Confira. No dia 16 de dezembro, cerca de 100 pessoas participaram do dia de campo sobre cultivo de morango em substrato, no município de Davi Canabarro. A atividade aconteceu na propriedade de Teresinha Paludo e foi promovida pela Ema Terascar, Prefeitura de Davi Canabarro e Cooperativa de Fruticultores Familiares, a COPAF. Foram quatro estações que abordaram temas importantes para essa atividade, como qualidade das mudas, estruturas para a produção de morangos, nutrição do morangueiro cultivado em substrato e pragas e doenças do morangueiro. Estiveram presentes o prefeito de Davi Canabarro, Lauro Benedetti, a gerência regional da Imateras Carpas Fundo, composta por D'Artagnhevec e Rosemary Alves Galante, o secretário municipal da Agricultura, Sidney Risson, e o presidente da COPAF, Ademir Gato. Irrigação foi o carro-chefe do Dia de Campo Promilio RS, realizado na quinta-feira, dia 15 de dezembro, na propriedade de Ângelo Mazarolo, município de Casca. A promoção foi da Emateras Car, vinculada à Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, com apoio da Prefeitura de Casca e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. O evento contou com quatro estações, irrigação e o potencial em usos na propriedade familiar, solos, que abordou o uso de adubos orgânicos na cultura do milho, um manejo da cigarrinha do milho e um manejo sanitário do rebanho bovino. Nós temos essa propriedade como sendo uma propriedade diferenciada aqui em nosso município. Um produtor jovem, que busca investimento, busca tecnologia, que se adapta à sua realidade. Hoje ele conta, além do sistema de irrigação, que é o tema do nosso dia de campo, o tema central hoje aqui, nessa parcela com irrigação de milho, ele usa outras tecnologias também, justamente para complementar a sua atividade. Hoje o principal produto da propriedade é leite, então essa lavoura recebeu trigo para silagem no inverno. Após isso foi entrado com o milho, já numa época que não estava muito favorável, mas o produtor tendo irrigação conseguiu ter uma bela germinação da lavoura, então ele consegue tecnificar e melhorar a sua eficiência aqui na propriedade. O milho que é produzido aqui, uma parte vai para a silagem, uma parte é guardada então como grão, ele possui silo secador modelo Emater também aqui na propriedade. E para reduzir o custo, ele instalou o sistema de geração de energia fotovoltaica, onde ele está produzindo então esse insumo, que é um dos insumos mais caros, que é a energia elétrica. Quando a gente busca fazer um dia de campo, ele pega uma propriedade que possa apontar diversos caminhos. Hoje ele tem produção do milho num sistema sustentável, ele tem o sistema de irrigação montado de uma maneira simples e muito prática, porém também automatizado. Ele tem sistema de energia fotovoltaica, gerando a sua energia, ele tem uma sala de ordenha muito adequada, com produção de leite de alta qualidade, com altos índices de qualidade para as indústrias, conseguindo boa produtividade com o plantel de animais que ele tem hoje aqui. E ainda consegue armazenar o milho em casa e utilizar durante o ano. E no dia de campo pró-milho, que nós vimos agora na reportagem realizada no município de Casca, o engenheiro agrônomo da Emater nos traz os assuntos que foram apresentados no evento. Sou Rafael Goulart Machado, engenheiro agrônomo da Emater, e hoje falamos sobre adubação orgânica na cultura do milho. Falamos sobre estratégias de utilização dos resíduos orgânicos, seja cama de aviário, esterco líquido de suíno, esterco de bovinos, composto de esterco de bovinos, a utilização desses resíduos na propriedade rural, e como o produtor pode, através desses fertilizantes orgânicos, fazer a economia em adubos, em fertilizantes, utilizados na nutrição da cultura do milho. Para isso, é importante se conhecer os teores, os estoques de nutrientes no solo, e a composição, em termos de nutrientes, que existem nesses resíduos orgânicos. Esses resíduos devem ser compostados, devem ficar na leira de compostagem por um determinado período, e devemos, através da análise desses resíduos, conhecer a sua composição, a sua concentração, o teor de carbono, o teor de massa seca desses resíduos, e isso vai dizer para nós o indicador da eficiência desses fertilizantes e o quanto nós poderemos contar com esses resíduos orgânicos na nutrição da cultura do milho. E à medida que o produtor tem a produção desses resíduos na propriedade, ele economiza em fertilizantes, economiza em transportes, e nesse sentido ele consegue fazer a fertilização com o menor custo, possibilitando, então, uma melhor sustentabilidade do sistema de produção, sem prejudicar a produtividade, e ao mesmo tempo fazer um descarte correto desses resíduos, que através da compostagem e da concentração, eles terão uma menor proporção, uma menor concentração de água, e, consequentemente, teremos um melhor aproveitamento e mais eficiência na utilização e na fertilização da cultura do milho. Meu nome é Maurício Dallacqua, extensionista rural da Emater, estou hoje no escritório municipal da Emater de Casca, e hoje temos aqui um tema muito interessante para trabalhar, que é o tema da irrigação. Diversas propriedades têm adotado esse sistema, têm conseguido produtores atingir níveis de produtividade extremamente elevados, com tecnologia simples que se adapta à pequena propriedade rural. Hoje existe uma facilidade na questão do licenciamento ambiental, na questão da outorga d'água, então hoje o produtor consegue fazer essa irrigação legalizada, que é o que a gente preconiza na Emater, que tem um sistema ambiental, socialmente e economicamente viável, então a gente observa e vê os frutos que o produtor está tirando. Temos uma quantidade absurda de chuva no estado, muito boa durante o ano, porém sazonal. Em alguns momentos, como na última safra, muitas regiões do estado têm problemas com estiagem. Um sistema de irrigação pode amenizar drasticamente esse tipo de problema. Hoje o produtor conta com uma área de 30 hectares, dos quais 20 hectares são cultiváveis, e desses 20 hectares, aproximadamente 8 hectares possuem sistema de irrigação. 5 hectares para lavoura de produção anual, para silagem de inverno e para silagem e grão durante o verão. 2 hectares para pastagem plantada anual, que ele vai alterando durante o ano. E mais 1,5 hectare de pastagem perene para manter os animais durante o ano. Então hoje ele praticamente garante o alimento dos seus animais. Depois do intervalo, em Liberato Salsano, famílias produtoras de leite estão investindo e melhorando suas áreas de pastagem para evoluir na atividade. A gente já volta. Uma ação de ATERS, Assistência Técnica e Extensão Rural, aliada a uma política pública municipal, tem gerado bons resultados no município de Liberato Salsano. A partir da metodologia CIS-Leite, desenvolvida pela EMATER-ASCAR, mais o incentivo dado pela administração municipal, famílias produtoras de leite estão investindo e melhorando suas áreas de pastagem para evoluir na atividade. O projeto de Assistência Técnica para o Desenvolvimento de Sistemas Sustentáveis de Produção de Leite O CIS-Leite é uma metodologia desenvolvida pela EMATER para trabalhar com as famílias produtoras de leite no Rio Grande do Sul. Esse trabalho é realizado em todo o estado e na região norte ganhou destaque, tornando-se uma ferramenta prioritária na assistência técnica às famílias rurais. O CIS-Leite é o nosso projeto de assistência técnica que envolve famílias que produzem leite à base de pasto com suplementação e ele está presente em 41 municípios da nossa região. Envolve em torno de 350 famílias e essas famílias são atendidas das mais diversas formas. E aqui em Liberato do Salsano, ele tem a sua característica um pouco diferente das demais porque as 16 famílias que são atendidas no projeto CIS-Leite, elas acessaram uma política pública municipal, então temos um programa municipal de apoio à atividade leiteira que a IMATER entra com o serviço de ATERS. Então as ações individuais e coletivas são executadas pelas nossas equipes, pelos técnicos da secretaria, sempre levando em conta ações buscando o desenvolvimento dessas famílias produtoras de leite que tenham uma escala menor de produção. É importante falar que além do projeto em si, se trabalha com o grupo de mulheres e se trabalha com a atividade que hoje é muito forte na nossa região, que é o uso da homeopatia na produção de leite. O atual cenário da atividade leiteira em Liberato do Salsano foi o que motivou a criação da política pública municipal, que visa o fomento e a qualificação da produção de leite no município. Atualmente, então, no município de Liberato do Salsano, existem 95 produtores de leite, o que fez com que nos últimos cinco anos foi reduzido de 145 produtores para esses 95 produtores que existem atualmente. Então teve uma redução de praticamente 40% de produtores e em torno de 20% do volume coletado nesses últimos cinco anos. Então, diante desse cenário, a Secretaria da Agricultura em Maté decidiu fazer esse programa municipal chamado Mais Pasto, Mais Leite, Mais Renda, onde visa principalmente fazer a implantação das pastagens perenes nas propriedades e rurais participantes do programa e assistência técnica prestada pela Ematéria e pelos técnicos da Secretaria Municipal de Agricultura através da metodologia do SIS-Leite. Diante dessa metodologia adotada, então, primeiramente foi feito o diagnóstico de todas as propriedades participantes, né, que são 16, e foi iniciado com a coleta de solo, a mostragem de solo e a recomendação técnica para a adubação e implantação dessas pastagens, visando o aumento da produtividade do rebanho desses produtores. Então, esses pequenos produtores que participam do programa visa principalmente fazer a manutenção deles no meio rural com a renda, que é importante da atividade leiteira para essas pequenas propriedades, né, e a melhoria também, tanto econômica como social dessas famílias. Então, esse programa é um programa que a gente pensou ele durante o ano passado, formatou e até que a gente produziu a legislação, ele entrou em vigor a partir de março, agora de 2022, né, e ele consiste basicamente no fato de o município subsidiar o juro do financiamento que o produtor de leite toma na agência financeira do seu relacionamento para a implantação de pastagem perene. Então, o produtor financia até 20 mil reais para a implantação da pastagem, da lavoura da pastagem perene e o município subsidia o juro desse financiamento. O objetivo dele é, então, garantir uma oferta maior de alimentação para o rebanho leiteiro do produtor e também reduzir os custos de produção da atividade para que melhore a rentabilidade da atividade para o agricultor, fazendo assim que ele tenha uma condição melhor de permanecer no meio onde ele está vivendo, produzindo com mais qualidade e com menos custo. E o sistema de acompanhamento técnico, ele se dá em parceria com a ATER da nossa Emater, onde a Emater trabalha segundo os princípios e os objetivos aí do sistema de produção de leite da Emater, que é o chamado CISLEI. A família Guerra é uma dentre muitas famílias que estão motivadas a investir na atividade leiteira e encontraram na assistência técnica da Emater e na política pública do município um apoio fundamental para isso. Faz quatro anos que a gente resolveu trabalhar com leite, né? E chegando aqui, a gente não tinha nada, era isso aqui, era tudo, né? Plantado soja e tudo, então a gente teve que implantar tudo, né? E a gente viu bastante necessidade em auxílio técnico, né? Já desde o início, antes de adquirir as vacas, a gente já foi em busca da Emater e daí no que abriu esse projeto, o Valdinei já entrou em contato conosco, né? Para a gente conseguir estar melhorando, né? Hoje nós temos 19 vacas no total, 15 vacas em lactação e tenho mais 18 entre novilhas e terneiro, né? Para o consumo. A gente está buscando melhorar o rebanho, né? A área é 16.25, tenho 10 hectares de área útil hoje, né? É a área que a gente usa para os animais, entre pastagem pereira, pastagem anual e milho para a silagem, né? E esse programa municipal, vocês veem como uma coisa boa, positiva, que pode auxiliar a família de vocês. Com certeza, né? É o que a gente está buscando, né? Sempre em busca de conhecimento, né? Melhorar, melhoria de plantel, melhoria de pastagem. Querem melhorar na atividade para o filho também poder continuar. Com certeza, e a filha está na escola, né? Mas ela também, ela gosta muito. E esse jovem vai continuar? Sim. O trabalho realizado em Liberato Salzano foi intensificado também com as mulheres produtoras de leite, para fortalecer ainda mais as ações envolvendo a bovinocultura de leite, mas também outras atividades e questões da propriedade rural. Dentro do programa municipal do CIS-Leite, aqui em Liberato Salzano, então, do projeto Mais Pasto, Mais Leite, Mais Renda, nós temos o grupo das mulheres. Então, nós tiramos, dentro do grupo maior, nós formamos um grupo só de mulheres, onde são 12 mulheres no total, em que a gente trata, então, os assuntos relacionados ao leite, né? Porque a maioria delas são elas mesmo que fazem esse trabalho da produção de leite na propriedade, mas também, junto a isso, então, outros assuntos relacionados às mulheres e também ao programa do leite. Além de nós tratarmos um assunto do dia, né? O assunto escolhido, que entre os assuntos são vários, como organização da propriedade, como jardinagem, como homeopatia na área do leite, homeopatia para os vegetais, a questão de como trabalhar, né? Para melhorar a qualidade do leite, a questão da produção dos derivados do leite, como é o queijo, né? Como são os subprodutos do leite, para que isso melhore o consumo da família, a qualidade da alimentação da família. Então, dentro de todos esses assuntos, também, uma visita, né? Na propriedade, junto com as outras integrantes do grupo, para que haja uma troca, para que haja troca de mudas, troca de sementes, e também, né? Para que haja alguma orientação, alguma informação, que ajude, então, todas do grupo também, a pensar melhor, a ter, assim, ideias melhores. Além do que, então, né? Fazer com que elas se sintam como parte de um todo, de um grupo organizado, de um grupo que discute assuntos relacionados ao meio delas, e também assuntos ligados às mulheres, para que elas se sintam, então, mais independentes, para que elas se sintam promotoras, né? Daquilo que elas fazem em casa, e também para que elas tenham uma maior liberdade, uma maior autonomia, né? Na questão da produção de leite, e também na sua vida como um todo. A EMATERASCAR promoveu dia de campo sócio-assistencial sobre segurança e soberania alimentar, contação de histórias e distribuição do livro O Menino Davi e a Terneirinha Bibi para os alunos da APAE do município de São José do Norte. Nossa equipe foi até lá e trouxe os melhores momentos desse dia tão especial. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, Segurança e Soberania Alimentar são conceitos que abordam a necessidade de garantir o acesso à alimentação nutritiva e de qualidade a todos, além da garantia de que um povo possa produzir alimentos da sua maneira sem depender de poderes externos de outras nações. Pensando nessa realidade, desde 2014, a EMATERASCAR conveniada com a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, juntamente com a empresa Ambar Flopal e a APAE de São José do Norte, firmaram parcerias visando o desenvolvimento de diversas atividades que promovam estes conceitos. Nós pensamos em criar um local onde a APAE pudesse ser um local pedagógico, onde a APAE usufruía para a aprendizagem e também para a renda, porque aqui, além deles produzirem, eles trabalharem com a terra e produzirem, eles fazem as coletas e fazem a venda. Uma pequena banquinha que eles colocam nas ferramentas da APAE, isso tem gerado uma pequena renda para a APAE, mas ela serve também para aprendizado. O foco para nós deste trabalho é a segurança alimentar, a segurança e soberania alimentar. Ao longo desses anos, se desenvolveu o pomar, se desenvolveu a horta orgânica, a estufa, a compostagem. Hoje, temos animais nesse espaço, a parte de medicinais. Então, assim, é um espaço que vem crescendo. Para o encerramento das atividades do ano de 2022, foi realizado em novembro, no orto pedagógico da empresa Ambar Flopal, o Dia de Campo Socio-Assistencial sobre Segurança e Soberania Alimentar. A ASCAR desenvolve atividades junto à comunidade da APAE ao longo do ano. E, numa das atividades, surgiu como uma demanda dos próprios alunos a ideia de se ver uma composteira à horta com as explicações dos técnicos no dia a dia, fazendo as atividades na prática. Aproximadamente 100 alunos da APAE, juntamente com professores, coordenadores e direção, participaram de visitas guiadas por estações que englobam diversos assuntos, como a compostagem, pomar, cultivo de morangos, plantas medicinais, além de uma palestra sobre alimentação saudável. Isso é de grande importância para a vida deles, né? Porque é através daqui, eles aprendem a plantar, eles aprendem desde a plantação até a colheta, eles levam isso para a vida deles, os olhinhos deles chegam a brilhar, me perguntam, professora, hoje é o dia de ir para o orto, eles amam ficar aqui, mexer com a terra, isso ajuda muito também na questão da alimentação deles, que a gente grifa bastante isso na sala de aula. Para eles é de grande importância. Após uma pausa para um lanche saudável, todos se reuniram para ouvir a história O Menino Davi e a Terneirinha Bibi, do livro escrito pela extensionista rural Mara Salfeld, que foi doado a todos que estavam presentes. É uma experiência maravilhosa. Criança é criança em qualquer lugar, em qualquer instituição, em qualquer trabalho. E o que mais me encanta é a Ascar trabalhar com esse público, que na verdade a gente está aprendendo a trabalhar a cada dia que se faz essas atividades. Está sendo maravilhoso, as crianças amaram o livro, e é a oportunidade que temos de elas conhecerem um pouco mais o nosso meio rural. Então, para nós da Ascar, esse trabalho é muito importante, é uma ação filantrópica que a gente vem desenvolvendo ao longo desses anos, e que é um trabalho que sempre vai à frente. Ele sempre vai crescer, a gente sempre vai ter novos desafios, novas perspectivas, e sempre pensando na segurança alimentar dos nossos alunos e da comunidade como um todo. E veja a seguir, em Porto Xavier, vamos conhecer como funciona a produção de açúcar mascavo numa agroindústria familiar, não perca. Na região de Santa Rosa, duas vocações se aproximam, a produção de cana-de-açúcar e a agroindustrialização. Fomos até Porto Xavier, onde existem várias agroindústrias de derivados da cana, para conhecer mais sobre essa relação. Quem recebeu a nossa equipe foi a família Serri, proprietária da agroindústria mais antiga do município. Quer saber mais sobre como se produz o açúcar mascavo? Então descubra com a gente alguns dos segredos. A visita à agroindústria do Cinginho permitiu entender mais sobre a produção de derivados de cana-de-açúcar. Não são todos que sabem como se produz açúcar, não é mesmo? E também entender como uma agroindústria pode transformar a história de uma família. A ida a Porto Xavier, onde quatro agroindústrias de derivados de cana estão inclusas no Programa Estadual de Agroindústria Familiar, revela a vocação da região para este tipo de empreendimento. Nós estamos em uma região onde percebemos a vocação tanto para a produção de cana-de-açúcar como para a agroindustrialização. Isso pode ser percebido no número de empreendimentos que temos aqui na região, né Jorge? Pois é verdade. Dentre as 650 agroindústrias que nós temos na região, em torno de 80 delas legalizadas e não legalizadas, elas fazem parte do cultivo da cana-de-açúcar, que a EMATER assiste desde a produção até a industrialização. Então, dentro das 25 atividades econômicas que nós temos na região, em torno de 3.200 hectares são plantados de cana-de-açúcar, que vai principalmente para a alimentação animal e também para a agroindustrialização da família rural. E essa assistência que é oferecida pela EMATER também é através do Programa Estadual de Agroindústria Familiar, da Secretaria Estadual da Agricultura. Exatamente. Dessas 650 agroindústrias, em torno de 450 estão cadastradas no Programa de Agroindústria, e em torno de 200 elas estão incluídas no programa, muitas delas dessa área de cana-de-açúcar, que envolve toda a legalização sanitária, ambiental, tributária. E a agroindústria surgiu devido à necessidade. Nós trabalhávamos com leite, propriedade pequena, e a sobrevivência era mais difícil, por causa do leite não era suficiente, e daí foi surgindo a parte de fazer doce. A agroindústria surgiu em 2002. O financiamento do Governo do Estado via FEAPERG, o FEAPERG nos ajudou com o juro, nós só devolvemos os valores. E daí foi construída a agroindústria, e daí começamos a trabalhar. Mas não foi fácil o começo. Porque tudo de começo é bastante difícil, né? Devido a vender, achar comércio, tudo, né? Mas foi indo devagarinho e a persistência prevaleceu, né? Consegui manter a família unida, e temos aí trabalhando até hoje. E por que vocês decidiram partir justamente para os derivados de cana? É, pensando assim, ó, área pequena. Levando em conta que um hectare de cana para te fazer doce é em torno de 5 toneladas, 6 toneladas, dá um hectare de cana. E é uma planta mais resistente, devido à estiagem, sempre sobra alguma coisa. E o rendimento que ela dá. E da onde que veio o conhecimento de produzir melado, e produzir açúcar mascavo, isso já fazia parte da história da família? Da infância. Eles faziam muito quando eram crianças. O doce, né, pai? Os avós, ali, tudo. Não comprava açúcar, era açúcar mascavo, né? Mas fazia uma vez no ano, para o ano inteiro. E guardava e estocava para ter o ano inteiro. As famílias de vocês dois já faziam, então, o açúcar mascavo mesmo? É, ele não era esse açúcar assim, bonitinho, mas fazia para o consumo, para o ano todo. Aí, tirava ali uma semana só, fazia doce e botava nas latas. Aquela época era das latas ainda e tinha para o ano inteiro. Na verdade, os filhos nasceram e se criaram aqui e estão aqui até hoje, né? E depois que surgiu o selo de orgânico, houve mais incentivo e mais necessidade dos filhos ficarem juntos. por ter mais mão de obra para trabalhar, né? Como com a certificação, tu não pode usar químicos nenhum, né? Então, aí depende mais da mão de obra deles, né? E daí, então, a ideia deles continuar. Tinha o outro, saiu, né? Mas assim, ó, a Valéria já tem uma área dela que já é certificada também. Então, já temos dois certificados aqui na família, né? O principal produto do trabalho da família é o açúcar mascavo. Da plantação à mesa do consumidor, vamos entender o caminho e alguns dos segredos. Para que o resultado da produção seja interessante, tanto do açúcar mascavo como dos demais derivados de cana, também cabe levar em conta a variedade escolhida. Que variedade que é essa que foi implantada aqui no CR? E quais que são as características que contribuem, então, para um bom açúcar mascavo? Certo. A variedade, ela é de fundamental importância. Essa variedade aqui, ela é a CP813250. É uma variedade trazida de São Paulo. Ela tem a característica, por ser um colmo amarelo, e isso transfere a característica de um açúcar mais claro também. A questão da produtividade, da quantidade de rendimento por hectare, também é muito importante. Então, é manejado com um baixo vigor esta lavoura, para que ela produza um açúcar de melhor qualidade. E a gente vai observar aqui que essa aqui é uma lavoura recém-implantada, certo? Certo. Essa variedade, ela tem a característica de ser uma variedade de ciclo médio para tardio. Então, essa variedade foi implantada agora, em agosto, setembro, e ela vai ter a colheita a partir de setembro do ano que vem. Como é uma lavoura manejada, principalmente, manualmente, ela tem uma vida útil de seis, sete, oito anos, tranquilamente. O primeiro processo é limpar da cana na lavoura, né? Aí, depois, a gente traz para cá e começa a moagem, né? Quando a gente começa a moer, a garapa começa a passar pelo decantador. O decantador vai limpando ela e daí vai descendo para a caixa aqui. Da caixa, essa garapa aqui já vai descendo direto para os cachos. Na verdade, já vai sair lá no costado dos cachos. Geralmente, a cana é cortada num dia e feita no outro. Máximo que pode ficar, dois dias, para fazer açúcar, né? Porque, senão, essa ponta da cana, ela começa a azedar. E ela azedando um pouco, ela baixa o pH dela e não deixa dar açúcar mais. Esse é o importante para fazer o açúcar mascavo. O pH para fazer açúcar tem que ser aí de seis a sete, e para fazer melado tem que ser de cinco para baixo. E esse restante ali que tem da cana, esse resto, qual que é o destino dele? O bagaço da cana, na verdade, a gente usa para adubo. A gente larga na lavoura, deixa de um ano para o outro para apodrecer, para adubo. E também vai para os potreiros para alimento para o gato. Esse ano foi muito, por causa da seca que deu, leva para a lavoura, assim, porque é tipo de um silo que foi feito ali, né? É enchido de bagaço e o que sobra, que o gado não come, a gente vai levando para a lavoura. Depois da retirada da garapa, que é o caldo da cana, é hora de ir para o processamento na agroindústria. Esse aparelho aqui é para medir o grau brites da cana. A medida aqui, olhada ali, está com 22. 22 graus é ótimo. É muito bom, muito doce da cana. De 18 em diante já pode fazer a sua. Enquanto está enchendo o primeiro tacho, vai fazendo fogo lá embaixo, né? E daí, faz o fogo lá embaixo e vai cozinhando até chegar no ponto. Daí, quando chega no ponto, a gente tem o termômetro, a laser, que daí a gente mede. Na verdade, tem que ser aí na base de 120, 130 graus. Aqui está com 80 e poucos graus, 90 graus, na verdade, agora aqui. Então, ainda tem um bom tempo de fervura para chegar até o ponto. É em torno de três horas, três horas e meia. Alcançado o ponto da fervura, é hora de retirar do tacho. Aqui, agora, a gente mexe ele até ele engrossar e esfarelar. A gente liga o batedor só quando ele está próximo de esfarelar mesmo. Porque assim ele está muito líquido. Depende da época, é cinco minutos. A época da cana, quando ela está mais doce. Ah, não. A época que ela está bem docinha, é cinco minutos. É rapidíssimo. No verão já é mais difícil. Na inverno é bem mais rápido. Depois de batido, o que se faz com o açúcar? A gente bota para a peneira. Para esmagar, ele fica umas bolinhas, uns grãos maiores. Ele esmaga tudo e sai o mesmo padrão aqui. Depois de frio, aí é embalado. Embalado, a gente embala aqui. Pesa, pesa, sela, faz os fardos e leva para o depósito. Aqui é o nosso depósito. Vem de lá, é depositado aqui. O que a gente vai fazendo conforme vai entrando os pedidos. Quando a gente fala de agroindústria familiar, a gente está falando para além de aspectos econômicos. A gente está comentando também sobre aspectos sociais, que acabam influenciando em questões como a sucessão familiar rural, que a gente vê no caso da família Serre. Também o acesso a mercados institucionais. E isso a gente percebe também através dos produtos que eles têm de qualidade, que são oferecidos aqui no município e também em outros locais da região e do estado. É isso. Essa agroindústria aqui no município tem um significado bem importante para nós, como o EMATER também, que acompanha essa família, que acompanha aqui o processo da agroindústria, porque eles são a primeira agroindústria do município cadastrada e inclusa no programa estadual de agroindústria familiar. E aí eles, além de comercializar nas cooperativas, direto ao consumidor, eles também participam dos mercados institucionais, que é o caso do PNAE, aqui da merenda escolar, tanto para o município e para o estado, as escolas estaduais. E agora, esse ano, então, nós também estamos pela primeira vez no município com o PAA municipal, que vai indo para as escolas, as crianças também pegam gosto por esses produtos. E vários outros produtos podem ser derivados desse. que é o caso dos doces, das sobremesas, introduzir esse açúcar mascavo ou melado. Falando também da importância do valor nutricional que esse produto tem, a qualidade que ele tem. A gente já descobriu alguns segredos, desde a produção até a comercialização, que contribuem com o sucesso da agroindústria. O principal nós vamos entender agora, a união da família e o amor pelo que se faz. Aqui todos são valorizados e retribuídos. Se eu preciso trabalhar, tem que trabalhar. Onde eu preciso ir, eu vou e eu aqui, não tenho hora nem dia para trabalhar. Meus planos é assumir tudo a empresa, né? Continuar o que o pai começou. Continuar porque é uma coisa que deu certo. E eu gosto do interior, gosto daqui, então, é aqui que eu vou ficar. Alguém tem que continuar, né? Então, ir para aprender e assumir, seguir em frente, continuar. A gente sempre procurou se organizar para trabalhar, não se escravizar, como se diz. A gente sempre começou em torno das 5 da manhã trabalhar, mas quando é 2, 3 da tarde, está tudo pronto. Então, você para, para. E você trabalha mesmo na época da safra, vamos dizer, de abril a novembro. Essa é a época que a gente mais trabalha. Mas trabalha mais mesmo é no inverno, enquanto é frio. Já de setembro, outubro, em diante, começa a esquentar, a gente começa a diminuir. Não que a gente pare para tirar férias. Tem dias de folga. Mas a gente vai para o lado de limpar as canas, fazer o serviço para sal, como se diz aí, na lavoura. E como vocês dividem as tarefas entre vocês? É, as tarefas, na verdade, a engenheira é a Dalva. Ela que vai para o engenho, a maioria, eu ajudo muitas vezes, mas é ela e o Fernando que vão para o engenho. Eu já, quando tenho outro serviço para fazer com o trator, eu já fico, tomo meu chimarrão, tomo meu café e pego o trator e vou para a lavoura. Eu vou fazer outra parte. E a Valéria se levanta e vai direto para a agroindústria. Assim que termina a moagem lá, o Fernando vem, toma café e vai ajudar a Valéria lá. Então, vai para a agroindústria. E quando necessita de mais gente para apressar, vai a Dalva também. É aí que entra mais o ingrediente, o bom humor. Minha mãe é engenheira, eu sou a responsável de produção. O pai é o... qual que é o teu departamento? É o técnico de produção. Mas não é, é que cada um tem uma função. É o químico, quando o doce não dá, às vezes o dia da açúcar choveu e vai fazer os doces. Eu sou o químico, a gente brinca com as coisas, mas tudo tem um diferencial. Que essas coisas que tu não usa química é bem complicado. Tem o conhecimento que te leva mais longe. É, é. É certas coisas. E é tudo o segredo que ele sabe fazer. E todo mundo tem o seu ganho. Por que não? Porque eu recebi um salário. Agora é mais diário. Esse ano deu bastante pouco serviço. Mas quando é direto, é salário mensal. Cada um tem o seu pagamento certinho. E uma coisa que nós ficamos muito felizes, quando nós conseguimos pagar décimo terceiro para os filhos, né? Porque na cidade todo mundo ganha. Digo, chega a hora dos gurinhos aqui também. Todo mundo ganhou, né? Tá. Que benção. Tá chegando. E quais que são as perspectivas, os sonhos de vocês a partir de agora, assim, como vocês planejam? Não, na verdade, a gente está ajudando a neta a fazer a faculdade. Nós pensamos assim, ó, de cinco anos, vamos continuar no batente do mesmo jeito para nós ajudar a neta. Aí depois nós vamos começar a ir largando para os filhos. E Valéria e Fernando, o que que vocês pensam disso? Tão em seguida, né? Nossa, o bem? Mas, olha, se não fosse a Rafaela, eu já tomava conta aí. E já continuava. Mas aí tem a Rafa lá, né? Para deixar eles descansarem, chega deles trabalhando. Mas vamos continuar, né? Uma coisa que deu certo. E uma coisa que a tendência é sempre ter saída, né? É, e a gente não sabe... A Rafaela tem ideias de se formar e voltar para cá. Está fazendo agronomia, mas quer continuar aqui. Com algumas ideias diferentes também, né? É, é. É, você tem ideias de melhorar mais ainda o assunto de irrigação. Para você estar na agricultura, se você conseguir fazer uma barragem e ter irrigação, você tem garantias. Então, são coisas que nós estamos planejando. Até uma ideia levantada do nosso engenheiro agrônomo que está em matéria. Vou dar ele. Então, uma coisa que a gente vai... Vai entrar em conversa com ele bem ainda, né? Vamos vir... Ir montando esse quebra-cabeça. No próximo bloco, tem a receita da semana, que é uma ótima opção para as festas de fim de ano. Não perca! 2022 está terminando. Este foi um ano especial para todos, de retomada e de inovação. E para encerrarmos o ano, o Rio Grande Rural traz duas receitas criadas por um chefe de renome internacional, que utiliza na sua cozinha produtos da agroindústria familiar. E por ter esse olhar especial, Carlos Christensen participou do projeto Queijo Colonial, Resgate e Valorização da Memória da Imigração na Gastronomia do Rio Grande do Sul. Vamos conferir? A EMATER e diversas instituições prepararam um dossiê sobre o queijo colonial no Rio Grande do Sul. Nós vamos conversar hoje com a Bruna, extensionista da EMATER, que trabalhou na produção desse dossiê, para explicar um pouquinho para a gente qual é o objetivo desse trabalho, Bruna. Então, Raquel, o dossiê surgiu de uma pesquisa que a gente vem fazendo desde 2016, que é uma pesquisa para resgate e valorização do queijo colonial gaúcho. Que é um produto que tem as raízes na imigração italiana e que acabou se difundindo entre as outras etnias que povoaram o nosso estado. E hoje ele é um produto que tem origem no rural, no colonial, mas que é produzido por médias e grandes empresas e consumido por todo mundo. E tem características muito específicas, que isso também consta do dossiê, além de ser um levantamento histórico, né, Bruna? Exatamente. Tem toda essa parte de levantamento histórico, da gente entender qual foi a origem do queijo, da onde veio essa receita, por quem que ele era produzido, como ele era produzido. E depois a gente fez uma parte de pesquisa, então, para caracterizar esse queijo e saber como é que ele é. Então, a gente quer divulgar essa história e valorizar a produção do queijo colonial gaúcho. E, por fim, ao final desse processo, a gente gostaria de poder incluir ele como patrimônio histórico e material do Rio Grande do Sul. Um patrimônio cultural, né? Exatamente. E é esse patrimônio cultural que trouxe para nós o chefe de cozinha, Carlos Christensen. Muito obrigada pela tua participação aqui, que também acompanhou, fez parte desse dossiê, não é, Carlos? Exatamente. Qual foi a tua participação? Olha, a gente teve uma série de entrevistas, assim, que foi muito legal, né, de contar um pouco da história da nossa utilização do queijo, né, não só na cozinha, mas também por todos os lugares que a gente andou. A gente adora viajar, né, pelos estados aí com alguns produtos nossos. Então, a gente acabou viajando bastante, assim, com o queijo colonial na bagagem para mostrar para muita gente, assim, para poderem provar. E depois a gente executou algumas receitas muito bacanas também, né? Fez uma série de receitas com a utilização do queijo, algumas, assim, mais populares, um pouco, né, claro, e algumas coisas mais novas também, né, diferentes, assim, com a utilização do queijo, para a gente ver como ele pode ser utilizado, né, da entrada à sobremesa, assim, com maestria, né? Essa característica nos teus restaurantes, né, de trazer esse alimento próximo, esse alimento local, né, tu tem até um projeto nessa linha, como é que, me fala um pouquinho desse projeto. Exato, a gente, a gente começou, a gente criou um projeto chamado Internacionalmente Local em 2011, né, foi um projeto muito pioneiro dentro do estado, assim, que basicamente ele surgiu, ele surgiu de uma necessidade que a gente enxergou dentro do restaurante, do momento em que a gente estava cozinhando, sem saber de onde vinham esses ingredientes, quem que produzia, como eram feitas, onde eram feitos, e a gente partiu de uma base de pesquisa, mapas, enfim, um pouco da história da colonização do Rio Grande do Sul, para a gente poder entender, né, porque naquele momento a gente se deu conta, assim, e isso mudou completamente nossa forma de ver a cozinha, que a nossa cozinha começa no campo, começa no rio, começa no mar, começa em outros lugares, né, a montagem do prato, a entrega do prato ao cliente, ele é o final de uma cadeia que começou lá atrás com outras pessoas. Sim, e aí tem muito do trabalho da agricultura familiar, né, tu tem uma relação bem próxima com agricultores familiares, acredito eu. Sim, a gente é muito íntimo, assim, de alguns produtores, né, é uma coisa que eu gosto muito, me aproximar, conhecer a pessoa, né, acima de tudo a pessoa, a família, né, que é a base do produto, né, nem tanto o produto, o produto teria um resultado dessa família e toda, mas então me interessa muito conhecer essa história e são produtos, assim, que a gente conseguiu provar bastante, entrar dentro das produções, né, conhecer as queijarias, provar um pouco mais, assim, no local, assim, o trabalho, conhecer bem o trabalho deles, que facilita muito mais o entender, né, o produto que a gente está trabalhando na cozinha, né. Tu disse uma frase numa das entrevistas que me marcou bastante, quando falamos em gastronomia, podemos também falar de emoção. Que emoção é essa que tu sente? A gente sempre procura trazer num prato um sabor, uma textura, alguma coisa que emocione, que toque na alma, né, a gente é muito uma cozinha de alma, assim, então, por mais técnica que tenha, a gente sempre tenta trazer algo que toque a pessoa, como uma música toca, como um pôr do sol toca, né, então, assim, que esse sabor remeta a lembranças da infância, do passado, enfim, da família, do interior, enfim. Então, Carlos Christensen, qual vai ser a receita de hoje? A gente vai preparar hoje um mil folhas de queijo colonial, depois a gente vai preparar um cordeiro recheado com queijo colonial. Ok, vamos à receita? Vamos lá. Agora eu vou preparar um mil folhas de queijo colonial, ele acompanha uma chimia de tomate, uma saladinha verde, então, pra isso, a gente tem uma massa folhada, essa massa folhada agora a gente vai levar no forno, a gente cortou o pedaço, né, da porção, a gente tem aqui uma base de uma saladinha, um mix de salada verde, né, assim, quanto mais variedade tiver, melhor, né, acho que é bem interessante a gente aproveitar também esse momento aqui pra usar algumas panques, algumas folhas, enfim, que são interessantes e super saborosas, e a gente tem aqui uma chimia de tomate, que a gente também preparou na casa, é muito fácil, a redução de tomate com açúcar, né, a gente usa um pouquinho de um suquinho de limão no final pra dar uma acidez, então, vamos lá no forno que eu vou botar a massa pra assar. Então, a gente vai botar aqui no forno. Então, agora a gente vai pegar aqui o queijo colonial, deixar a metade aqui, esse aqui eu vou guardar pro outro preparo, a gente vai cortar ele agora em fatias, pra gente rechear o nosso meu folhas. Então, aqui eu vou fazer, eu vou pegar agora a nossa massa folhada, eu vou abrir ela entre as camadas, e aqui agora a gente vai botar o nosso queijo colonial em cada camadinha. Só cortando ele do tamanho da massa. Pronto. E agora ele vai pro forno, bem rapidinho agora, que é só pra realmente assim, gratinar esse queijo, trazer essa massa, ela vai ser mais douradinha, o queijo bem derretido, gratinado, pra gente montar o prato. Vamos lá. Então, agora a gente vai montar o nosso mil folhas, eu vou começar colocando a chimia de tomate aqui no prato. A chimia de tomate, ela é muito bacana que ela traz. claro, obviamente o doce, da chimia, ela é bem pedaçuda, mas ela também traz assim, acidez, o tomate é uma fruta que tem bastante acidez, a água de tomate, assim, também é muito interessante, que a gente finaliza com a água de tomate e limão. Então, ela é uma chimia que contribui muito pra essa troca de sabor aqui do queijo com a saladinha. Então, a gente agora vai botar o nosso mil folhas e a gente vai completar com uma saladinha, pra quem não quiser ficar assim com a consciência pesada, tá comendo um folhado e tal, vou botar uma saladinha aqui que acompanha super bem o prato. Aqui a gente tem alface, tem mini rúcula, tem hora pra nobes. Vou botar aqui também umas folhinhas de azedinha que faz uma troca de sabor bem legal. Uma pétalazinha de flor, né? Por que não? Deixar ela bem bonita. Um prato também começa com todo esse visual. Essa saladinha aqui, deixa eu botar um tempero bem básico aqui, um pouquinho de azeite de oliva, né? Gaúcho, um bom azeite de oliva gaúcho, que temos vários por aí. Um vinagrezinho de cana, pra trazer também um pouquinho mais dessa acidez. E tá aqui, né? Nosso prato aqui. E o folhas de queijo colonial, a chimene de tomate, uma saladinha verde. E aí eu utilizei uma massa folhada que foi feita por profissionais, porque a gente tem, enfim, no restaurante é um outro tipo de trabalho, mas também é muito fácil encontrar boas massas folhadas bem no supermercado, né? Então, assim, uma boa massa folhada a gente tem um excelente resultado também. Vamos degustar, então? Vamos ao sacrifício. Nossa! Esse queijinho tá... Bom, então a gente vai agora preparar a segunda receita. É um cordeiro, né? Recheado com queijo colonial. A gente vai trazer também junto ao prato um purê de mandioquinha, também com queijo, né? Que fica bem gostoso. Um molho de cebola roxa confitada e umas chips de batata doce bem crocante, tá? A gente começa, então... Aqui estão os lombos de cordeiro, né? A gente vai usar o lombo, né? Que é uma carne vermelha, né? Bem magra, bem saborosa. Mais macia, né? Do que o pernil e a paleta. E a gente vai pegar o queijo e agora, diferente, né? A gente vai fazer como se fossem uns bastões de queijo. Então, vou fazer uma fatia bem larga e vou... Vou cortar ela aqui em blocos aqui pra gente rechear o lombo de cordeiro, tá? A gente tem aqui o lombo. Eu vou fazer com uma faca fina, né? Bem afiada. Eu vou fazer uma... uma incisão. Nota, assim, ó, pessoal, que eu não fui até o fim, né? Eu deixei um dedo aqui da parte final pra não furar pra lá. Mas eu abri uma incisão aqui na carne. É a única abertura, não passa em nenhum lado. E nessa abertura aqui eu vou botar o queijo colonial. Cuidando, né? Pra que ele não fique pra fora. No momento que a gente agora for grelhar o cordeiro, ele, obviamente, vai derreter, vai sair, mas a gente começa já com ele assim. Então, essa é o primeiro preparo do lombo de cordeiro. Vou fazer a mesma coisa com essa outra peça aqui. Um pouco de sal e pimenta. Pronto. E aqui, tá? Então, nosso lombo de cordeiro prontinho pra gente grelhar, tá? A gente já tem, então, aqui o purê de mandioquinha pronto, tá? Mas é um processo muito simples, né? A gente pega a mandioquinha, né? E cozinha ela em água fervente, né? Até dar um ponto bem macio dela. Depois a gente processa ela com um mínimo de água, né? E depois a gente volta pra panela com manteiga, um pouco de queijo, um pouco de creme de leite. Dá um ponto nele de purê. Que fica bem cremoso. em função também do queijo. E agora a gente vai só retomar a temperatura dele, tá? Aqui, nessa outra panela, eu vou botar esse molho de cebola roxa confitada, tá? Então a gente tem o molho, né? Que é o resultado do azeite, né? Do azeite de oliva com a cebola que foi sendo preparada, assim, que a gente chama assim de suar a cebola, né? Não é fritar nem nada. É deixar um tempo mesmo que ela fica macia e comece a soltar um líquido também que é bem interessante em termos de sabor aqui pra receita, tá? Então aqui agora a gente vai grelhar nosso pomba de cordeiro. Bom, a gente vai dar uma passadinha aqui pelo lado. Então agora a gente vai fazer a montagem do prato. Eu vou começar aqui pelo purêzinho. Nosso purê de mandioquinha. Mandioquinha traz um sabor bem especial aí pro prato. A gente vai colocar agora nossos lombos aqui, né? Então como eu comentei o queijo já tá saindo tá todo derretido, né? A gente tem aqui os os lombos de cordeiro. A gente vai botar agora o nosso molho de cebola roxa. Eu vou botar bastante cebola eu vou deixar o molhinho pra botar no final é bem pouco molho, né? A própria cebola ela já vai soltando aqui bastante molhinho. A gente vai finalizar agora com o ingrediente de crocância muito bacana que é essa chips de batata doce roxa aqui é simples assim é só laminar ela bem fina e pode ser assada no forno ou frita, né? Fica a decisão de vocês, tá? As duas as duas os dois resultados ficam muito legais. E agora a gente vai finalizar aqui com algumas folhinhas interessantes aqui essa aqui é uma folhinha de capuchinha que traz uma né? Já agita bastante assim traz um pouquinho da acidez nos faz realçar bastante sabor e aqui está então nosso cordeiro recheado com queijo colonial o purê de mandioquinha a cebola roxa confitada e as chips de batata doce um dos clássicos aqui do do hachi Então hoje nós vimos dois pratos maravilhosos com queijo né? O Bruno está aqui com a gente a gente degustou ali também eu gostaria muito de agradecer ao chefe Carlos Christensen por esta aula que ele nos deu hoje mostrando que o produto da agricultura familiar pode chegar num restaurante como este né Carlos? Que essa moda pegue mais restaurantes levem esse teu pensamento né? para que a nossa agricultura familiar né Bruna possa se desenvolver cada vez mais Muito obrigada aos dois Obrigado Lembrando que você pode rever as nossas reportagens através do nosso canal do Youtube acesse youtube.com barra emateria rs e se quiser mandar um recado para a gente pode enviar através do Youtube ou para o endereço Rio Grande Rural Caixa Postal 2727 Porto Alegre RS O CEP é 90150-053 E o e-mail é rgrural arrobaemater.che.br Encerramos por aqui essa edição do Rio Grande Rural Muito obrigada pela companhia ao longo de todo o ano de 2022 Desejamos ótimas festas e um maravilhoso 2023 e continue aqui com a gente Tchau pessoal Tchau 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 Tchau